Olá pessoas, pra... Olá pessoas, pra quem não me conhece, sou Ana Carolina, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os Hullers, não sei assim que se fala, tá? Que são aqueles Hullers de rosto que tem as pedras, os mais conhecidos são pedra de Jade e a pedra quartzo rosa, eu vou falar rosei, não sei porquê. E tem outras pedras também, mas esses dois são os mais conhecidos e eu achava que não ia trazer benefício pra minha pele e eu tô pagando com a minha língua, porque tá assim. Então eu vou falar tudo o que aconteceu com a minha pele, vou mostrar pra vocês como que eu faço e chega de enrolação, vamos lá, começar. Vou começar com o significado da pedra rosé. Por que rosé que eu tô falando rosé? Por quê? Por quê? Não é rosé. Significado da pedra... Quartzo rosa. Quartzo rosa... Gente, lembrando, tá? Se você acredita em energias de pedras, vocês vão amar esses Hullers, porque eu acredito em energia nas pedras, né? A pedra quartzo, ela é trazer amor próprio. Então ela traz para a sua realidade mais amor próprio, amor incondicional, o poder do perdão. É uma pedra que ajuda a dissolver aquilo que reprime a capacidade do coração de dar e receber amor. Ela tira seus medos, angústias e ressentimentos. Esse é o significado da pedra quartzo. Ela também traz efeito lifting, né? Então o formato que eles têm são ótimos para passar debaixo dos olhos, nas mochechas, enfim. Estimula a circulação sanguínea para ajudar a minimizar as linhas de expressões, promove a drenagem linfática, reduzindo o inchaço da pele, alivia a tensão muscular, tonificam a pele e melhoram a elasticidade. E também facilitam a absorção de cosméticos para a pele. E também a pedra já é encigeladinha, mas você pode pôr na geladeira que vai potencializar alguns desses benefícios. Agora vamos para a pedra de Jade. O Jade Huller é a pedra de fama milenar conhecida por proporcionar sensações de paz, harmonia e muito associada à redução de estresse. A prática de manusear Jade Huller se vem desde o século XVII em rituais de beleza dos chineses. E os benefícios que a pedra de Jade traz são os mesmos da pedra quartzo, que tonifica a pele, melhora a elasticidade, enfim. Então eu comprei o da pedra de Jade. Eu me lixifiquei mais com a pedra de Jade. E esse aqui é da Oceane. Olha a embalagem como é linda. Então gente, aqui tem todas as instruções de como você faz o processo. E esse ruler da Oceane está disponível na minha lojinha. Vou deixar o link aqui também na descrição. E gente, eu estou amando usar ele. E olha, ele vem assim na caixinha. Eu prefiro deixar na caixinha do que deixar ele solto. Então ele é assim, ó. Então tem essa pedra maior aqui e essa menor para as olheiras. E aí você vai drenando. Então você puxa para cá, tá? E aqui a mesma coisa. E aqui você faz assim e depois assim. E aí você faz aqui embaixo e aqui também. Enfim, eu vou mostrar como que eu faço. E ela está bem geladinha. Ela é ótima. O ideal é usar duas vezes no dia. Eu uso ela uma vez só, que é de noite. De noite, de noite, de noite, de noite eu não consigo usar. Porque, mano, é um processo de relaxamento, né? De terapia na tua pele. Então como eu acordo cedo, eu vou para a academia, eu transpiro, suro. E aí eu já logo chego, tenho que trabalhar. Não consigo fazer. Então eu só faço de noite, tá? O ideal é usar duas vezes. Mas se for usar uma vez, não tem problema. Então vamos lá começar. Como eu faço o processo. Eu uso sempre um creme assim. Esse aqui é nutritivo, mas eu uso um vermelho que é anti-idade. Vou deixar o print aqui, que eu gosto de passar ele de noite. Mas não tem problema. Você pode usar o creme que você tem. E eu passo normalmente no meu rosto. E aí você vem com o ruler e... Ó, gente, é um monte de geladinho. Isso aqui é uma terapia para a pele. Você faz dessa forma dez vezes deste lado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí você faz dez vezes, dez vezes, dez vezes. É importante você fazer suavemente, sem muita pressão, ficar fazendo assim. Porque eu já vi a minha irmã fazendo assim, desse jeito. E não é assim. É com delicadeza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, gente, quando pega bem aqui, é muito bom. Porque aqui, quando a gente está muito assim, com estresse, isso daqui fica super tenso. Então, quando você chegar aqui, é importante você descer. Porque realmente tira a tensão. Então, conforme a gente vai ficando com tensão, isso aqui, com o passar do tempo, vai ficar com linhas de expressões. Principalmente aqui nos olhos, né? Isso daqui ajuda muito. Isso aqui é muito bom aqui. Então, você faz aqui assim. Aí, depois, eu venho para o baixo dos olhos. Então, eu vou contando dez vezes. E quando for debaixo dos olhos, você puxa mesmo até o cabelo. Quando eu termino o olho, eu venho fazendo assim na bochecha. Como se fosse o contorno da maquiagem. E aí, eu vou puxando aqui. Aí, quando eu faço as dez vezes, a gente nunca pode esquecer o arco do cupido. Então, eu uso o menorzinho. E aí, eu vou fazendo dez vezes aqui. Aqui, tem gente que tem o bigode chinês. Eu tenho um pouco. E aí, eu pego o menor mesmo. E aí, eu vou fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, realmente, gente, traz todos os benefícios. E eu faço muita maquiagem no final de semana. Então, acaba saindo algumas espinhas. E eu comecei a fazer o meu skincare junto com essa pedra de Jade. E realmente, começou a melhorar as minhas espinhas. Agora, tá alta ainda. Porque, né? Acabei de fazer uma maquiagem artística aqui. Mas, na semana, tava baixinho. E tava, tipo assim, ajudou muito na recuperação das minhas espinhas. Então, gente. Comprem pra estar aqui na descrição. E eu sei que vocês vão gostar muito. Na primeira vez que vocês usarem, vocês não vão ver muita diferença. Mas, se você usar todos os dias, certinho, vocês vão ver uma diferença muito grande na pele. Então, é importante ter cuidado com a peça. Por isso que eu deixo dentro da caixinha. E eu tô amando muito. E realmente, traz um efeito muito bom na pele. E por isso que, né? Os chineses têm a pele perfeita, né? Enfim, gente. É isso. Se inscreva no canal. Compartilhe. Me segue lá nas redes sociais. Tô sempre ativa por lá. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.